E aí galerinha do canal Casse Pesca Entre Amigos, tudo bom com vocês? Pessoal, vou apresentar aqui dois itens, pessoal, que chegou aqui, né, pra nós Aperfeiçoar nosso canal aí, trazer momentos de felicidade pra todos nós Esse é um e esse aqui é outro, hein, que chegou aqui pra nós Vamos ver o apresentão, vamos abrir aqui, pessoal Vamos ver se vocês acertam aqui, hein E aí galerinha, vem bem embalado, hein, pessoal Vamos acabar aqui de tirar a caixinha aqui Vou cuidar Todos ajeitados aqui, pessoal Mas, aqui, ó Aí, ó Meu manual da roça E daí Vou mostrar pra vocês aqui Vamos dar a caixinha aqui Vamos tirar a caixinha aqui, vai ficar melhor pra eu mostrar pra vocês Olha, pessoal Olha que carabina sensacional Ó, com a mira aberta Trilho de 11 R8 da 9 Deu o novo Magazine, pessoal 8 de tiros, tá Magazine dela Muito top Muito compacta Leve Muito, muito top Olha, você tá olhando O sistema de tambor dela Parecendo do revólver Ainda vem um chumbinho Uma caixa de chumbo Vem uma bandoleira da roça Original Vem mais Um tamborzinho De 8 De reserva Vem o óleo silicone, pessoal E aí Um tamborzinho